Olá pra você ligado, Rádio Câmara de Sete Lagoas, também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital, estamos com mais um em pauta, aqui pela sintonia 103,5, logo em seguida a nossa entrevista, esse material, essa nossa entrevista vai para os canais oficiais YouTube da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Em pauta de hoje eu recebo o padre William de Avelar, ele é da paróquia Nossa Senhora das Graças e a gente vai falar sobre a campanha da Fraternidade 2024. Padre William, prazer em recebê-lo aqui no nosso Em Pauta na Rádio Câmara de Sete Lagoas. Bom dia meu irmão, bom dia a todos que trabalham aqui na Rádio Câmara, também quero aproveitar essa oportunidade para saudar todos que servem o nosso município e também todos os nossos radio-ouvintes, aqueles também que vão nos acompanhar por essa transmissão, que Deus possa os abençoar muito e é uma alegria muito grande estar aqui hoje, nesta manhã, para que a gente possa falar da Quaresma e também da campanha da Fraternidade. A gente quando entra no período de Quaresma, a gente entra juntamente com a campanha da Fraternidade, né padre? E a campanha da Fraternidade esse ano, Fraternidade e Amizade Social, que vem ao encontro de Mateus 23, 8, que é Vós Sois Irmãos e Irmãs. Por que esse tema a Igreja Católica buscou Fraternidade e Amizade Social? Pois é, nós estamos vivendo o período da Quaresma que nós começamos na quarta-feira de cinzas. Neste dia da quarta-feira de cinzas, quando os fiéis procuram a Igreja para poder receber a cinza sobre a sua cabeça, nos recorda também o momento de oração, penitência, caridade e jejum. E no viés da caridade, que nos ajuda também a viver os outros caminhos da quaresma, nós temos a campanha da fraternidade. Nós, enquanto Igreja no mundo inteiro, convocados pelo Papa Francisco, nós estamos vivendo um momento sinodal. E a palavra sínodo significa caminhar juntos. O Papa Francisco nos convidou a caminhar juntos enquanto Igreja, para que a gente possa ouvir o nosso povo e ajudar na proposta do Evangelho para o mundo inteiro, conforme foi o mandato de Jesus. Com isso, se nós estamos vivenciando um período do sínodo sobre a sinodalidade, aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma campanha sobre a fraternidade. Então, é a campanha da fraternidade, falando de fraternidade. E o que é fraternidade? É ser irmão. O tema da campanha deste ano é Vós todos sois irmãos e irmãs, que foi tirado lá do Evangelho de São Mateus, para mostrar a todos nós que toda rivalidade, que toda briga, que toda divisão deve ser deixada de lado, para que a gente possa aprender a amar os nossos irmãos e irmãs, neste tempo e neste mundo que nós estamos vivendo aí, as crises, as guerras, e nós não podemos trazer esta realidade para dentro do nosso coração. Ao perceber aí a nossa realidade durante um, dois, três anos atrás, nós percebemos como que o nosso Brasil ficou polarizado, como que as pessoas, por causa de política, de condição religiosa, por causa de futebol, por causa de opiniões diversas, transformou o irmão como inimigo. E ele não pode mais dar a sua opinião, porque eu vou cancelá-lo, ou eu vou riscá-lo da minha vida. E a igreja nos chama para que a gente possa ter a consciência que se todos têm a oportunidade de falar, nós temos também que ter a oportunidade de ouvir. Então, o convite dessa campanha da fraternidade desse ano é este chamamento, que a gente pode nos colocar, nós podemos falar, temos o espaço e a liberdade para isso, mas que a gente também possa aprender a ouvir o irmão e se a opinião dele for contrária a nós, respeitar, ele não é nosso inimigo, mas o respeito vai guiar essas nossas relações. Porque o ser humano, na sua naturalidade, você se diverte sempre, né? A minha opinião pode ser diferente da sua, isso é democracia, e a gente tem que aprender a respeitar e unir, né? Eu não posso ir contra o irmão, porque ele diverge da minha opinião. Mas é importante essa campanha de fraternidade, Padre William, porque ela chega num momento em que parece que foi uma virada de chave, né? A gente sabe que as desavenças entre irmãos, entre familiares, entre amigos, sempre existiu, né? Mas agora parece que a virada de chave, não sei também se veio uma pandemia que assustou o mundo, aí a gente vê guerras, né? Da Ucrânia com a Rússia, agora a gente vê Israel, né? Contra lá o Hamas, e a gente vê que isso, quer dizer, é um irmão matando o outro, né? Se a gente for analisar friamente, eu saio para ir matar alguém, né? Numa guerra é assim. Um alguém que eu nunca vi poderia ser o meu melhor amigo, mas eu vou porque alguém pediu para que eu vá. Então a gente, esse tema deveria colocar no colo daquelas pessoas que definem quem vai fazer. Vamos para a guerra. Alguém manda alguém fazer alguma coisa, né? E a gente busca dentro desse tema fraternidade e amizade social exatamente isso, né? Que a gente entenda que o outro se diverge, que ele tem uma opinião contrária e que eu tenho que respeitar. Se houvesse esse respeito mútuo, a gente não teria esse confronto, né? Que venha da religião, que venha do esporte, que venha na política, né? Esse é o tema principal da campanha, pelo que eu imagino, né? Que seja. Nós fizemos uma... Olhando a realidade, fizemos também uma análise de conjuntura e, diante disso, os bispos, né? Aqueles que organizam e propõem a campanha da fraternidade, perceberam que a nossa humanidade, de uns anos para cá, ficou uma humanidade adoecida. Onde o ser humano, ele se conformou. Ele se conformou com a guerra, ele se conformou com a morte, ele se conformou até mesmo com as doenças. Não se tem mais um respeito e uma sacralidade pela vida humana, que, além de tudo, é dom de Deus, é graça do Senhor, para que a gente possa viver e nos colocar com a sociedade adoecida, os valores caem por terra, o respeito não existe mais e o irmão se transforma em adversário. Com isso, a proposta da igreja é para que a gente possa perceber que todos nós somos dependentes uns dos outros. Não existe ninguém que viva sozinho que possa dizer que não depende de ninguém. O ar que respira não foi ele que criou, o sol que o ilumina não foi ele que fez, as sementes que são lançadas na terra e nos dão o alimento não foram criados por nós, mas nós cuidamos deste grande jardim de Deus com todo o nosso coração. Do mesmo jeito que a gente cuida das nossas coisas pessoais e zela com tanto carinho, o convite hoje da igreja é para que a gente também possa cuidar com carinho e com respeito dos nossos irmãos e irmãs. Mas a grande questão é que nós não estamos cuidando e não estamos nem zelando com tanto amor por nós mesmos. A falta de perdão, a inveja, o ódio que muitas vezes nós deixamos com que esses sentimentos morem no nosso coração, roubam a nossa paz e isso nos maltrata. Quantas pessoas adoecem por causa da falta de perdão? Quantas pessoas adoecem porque cultivam um ódio dentro de si que não é capaz de relevar ou de deixar as coisas que ficaram no passado no passado? Com isso, o ser humano, ele adoece e a sua visão, ela vai sendo deturpada. Esta realidade, povo de Deus que me escuta, vocês que nos acompanham nesta manhã de hoje, essa realidade, ela não é nova e a campanha da fraternidade faz um apanhado desde o Antigo Testamento quando Abel e Caim, dois irmãos, eles brigam e um acaba matando o outro por causa de uma divergência. Também nós vamos perceber também que os irmãos de José do Egito se voltaram contra ele por causa de inveja. E por que não lembrar também do Novo Testamento quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, quando o pai, que é misericordioso, acolhe o seu filho mais novo que pediu a sua herança e pedir a herança do pai vivo é pedir a morte do pai. Mas mesmo assim, a misericórdia do pai supera toda esta realidade e ele oferece o perdão ao seu filho. Mas o irmão mais velho, ele não oferece o perdão ao seu irmão mais novo. Ele fica, assim, extremamente chateado e o Evangelho não nos dá uma conclusão porque nos coloca agora nas nossas mãos. E aí, nós vamos oferecer o perdão também para aquele que pecou contra nós, aquele que fez algo de errado. O Evangelho, ele não diz se o irmão mais velho entra ou não na festa. O Evangelho termina dizendo era preciso alegrar-se e festejar-se porque seu irmão, ele estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. E agora, cabe a nós responder. Nós vamos entrar ou não para a festa da fraternidade? Nós vamos participar ou não desse convite onde o Senhor nos faz para que a gente possa estar todos diante da mesa como irmãos e irmãs? É, a palavra perdão alivia a alma e ela deveria ser aplicada a todo momento, né, padre? Porque a gente entende que quando você perdoa, por mais que você sente aquele rancor, eu perdoo, não confio mais, mas quando você tira do coração, né, aquele ódio, aquela amargura, perdoei, ou a carga negativa, ela vai embora, né? O perdão é uma coisa assim que mexe com a alma. Você, por mais que tenha sido lesado, machucado, ferido, mas o perdão é uma palavra muito forte e que dá esse alento, né, acalma a alma. Você que está me ouvindo aí, tome consciência daquilo que eu vou dizer agora. A falta de perdão, além de adoecer o nosso corpo, apodrece a nossa alma, tira a nossa paz. A grande maioria das pessoas que se aproximam para conversar com a gente vai dizer da dificuldade que tem de perdoar e ligam o ato do perdão com o ato do esquecimento. O perdão, amado povo, não é amnésia. O perdão não é um Alzheimer que a gente esquece o fato que aconteceu ou a situação que se sucedeu contra ou ao nosso favor. O perdão é o ponto final que eu coloco numa situação que aconteceu no passado e que atinge a minha vida e que me destrói no presente. Se aconteceu algum fato que muito me entristeceu no passado, eu tenho que tomar a consciência que esse fato ficou lá no passado e o perdão ele vem para poder encerrar aquela dor que já aconteceu há tanto tempo mas ela atinge hoje o meu presente. Quando eu perdoo eu dou a oportunidade de curar o meu passado. Eu posso lembrar do fato, eu posso lembrar do acontecido, mas a lembrança ela não dói mais no meu coração porque a ferida ela foi curada. Uma outra coisa que a gente precisa tomar consciência que a gente coloca perdão e reconciliação na mesma bacia, no mesmo bojo. O perdão ele requer uma atitude de amor. Agora a reconciliação ela só vai acontecer quando as duas partes por causa de algo maior são capazes de oferecer ali aquilo que está no íntimo do seu coração. O perdão é quando eu não sofro mais pelo fato que me aconteceu. Eu ofereci o perdão, eu cresci, eu virei, eu me tornei uma pessoa melhor. Agora para que possa acontecer a reconciliação as duas partes devem buscar um bem comum. No nosso caso é o próprio Deus. porque não adianta nada eu querer oferecer a reconciliação para com o outro mas se o outro ainda ele diverge de mim e ele não busca as mesmas realidades. Por isso que muitas vezes quando a gente mistura o perdão com a reconciliação o perdão com o esquecimento a gente fica aí nessa maré alta e não compreende bem o significado de cada coisa para que possa acontecer no nosso coração a grande libertação. É, buscar a sintonia e a sintonia principal é Deus, né? Tem participação aqui deixa eu ver o nome da pessoa porque não está aqui Maria Passa Frente bom, pelo menos colocou esse aqui no WhatsApp mas é o seguinte ela está dizendo aqui bom dia padre William satisfação aqui a Rafael Taxista do ponto do core obrigado é um taxista está ligado agora na Rádio Câmara 103,5 está dizendo aqui que é satisfação ouvir você aqui padre nessa entrevista e a taxista lá do ponto do core está gostando da entrevista a gente está percebendo aí que ele diz o nome que é o Rafael Taxista que bom obrigado pela sua participação o padre William o envolvimento da comunidade da igreja Nossa Senhora das Graças qual é a dinâmica do padre William com a paróquia com a comunidade em cima do tema desse ano eu sou o padre da paróquia de Nossa Senhora das Graças como vocês ouviram aí eu estou à frente lá da comunidade paroquial há três anos esse ano agora é o quarto ano que eu já estou na paróquia de Nossa Senhora e nós estamos trabalhando o tema da campanha da fraternidade com as nossas pastorais e também com o povo que frequenta e reza conosco as santas missas a igreja ela nos ofereceu inúmeros materiais para que a gente possa trabalhar nós temos dos materiais para poder assim chegar a todas as realidades e também chegar a base a qual vive em sociedade então nós temos o próprio texto base que é o documento que coloca a ideia da campanha da fraternidade nós temos também os círculos bíblicos das pessoas que rezam a partir da palavra de Deus nós temos a via sacra onde todas as pessoas rezam na sexta-feira ou pelas ruas do bairro ou nas casas inclusive hoje às 19 horas nós vamos rezar a via sacra pelas ruas do bairro das graças já estão todos convidados nós temos o retiro popular quaresmal que são cinco pregações para as cinco semanas da quaresma nós temos uma novidade que é o terço da amizade social onde nós trabalhamos esse tema a partir da oração do santo terço nós temos a adoração eucarística a celebração penitencial e também a celebração ecumênica com irmãos de outras religiões cristãs temos também a catequese nos passos da paixão de jesus e ao tema da campanha da fraternidade a catequese com as crianças com os jovens com os adolescentes também temos o tema para ser trabalhado na escola a escola é o lugar da construção da amizade a escola é o lugar onde nós fazemos e conhecemos os nossos primeiros amigos eu tenho certeza que vocês aí que estão me ouvindo tem amizades desde a época da escola da faculdade e o ambiente escolar seja ele faculdade ou seja ele a escola onde nós iniciamos a nossa vida nós temos amizades aí que perduram então nós precisamos falar sobre esse tema na escola e principalmente a escola que dos últimos anos para cá está passando por uma situação tão difícil de falta de segurança por causa de inúmeros ataques que vem acontecendo num ambiente que a gente precisava ter ali todo o carinho e o respeito e a segurança em primeiro lugar e muitas vezes criou-se aí essa instabilidade um ambiente de medo virou um ambiente de medo então o chamar a amizade social para dentro do ambiente escolar nos faz falar também sobre o onde no nosso documento vai dizer sobre esta realidade e principalmente quando nos diz sobre a realidade do bullying tanto na escola quanto também nos grupos de amigos ou nos grupos que a gente participa no número 60 do nosso livro vai dizer que no início o bullying sempre vai parecer como uma grande brincadeira e as pessoas gostam até de normalizar essa realidade para dizer assim ah mas no passado quando eu estudei tinha bullying também e não acontecia nada acontecia sim muitas pessoas talvez não falavam mas é debochar rir ridicularizar o outro por causa de alguma coisa que a pessoa traz o documento da campanha da fraternidade vai dizer que quem pratica o bullying não vive a fraternidade e infelizmente o bullying só alegra a pessoa que faz a pessoa que sofre é um sofrimento e uma dor que muitas vezes ela é ocultada e vai ser resolvida 30, 40 anos depois com a ajuda dos profissionais e é verdade a gente entende que no passado quando as pessoas praticavam bullying quem nunca brincou ou acusou alguém de alguma forma fazendo um bullying ah você é assim você é assado isso todos nós passamos por isso no passado talvez não tinha essa essa forma essas ferramentas de mostrarem que o bullying causa tanta dor e sofrimento a gente já viu casos de crianças pegarem arma entrar na escola porque sofreu bullying foi lá de alguma forma descontar em alguém e acaba fazendo uma atrocidade então o bullying sempre existiu então não quer dizer que o bullying do passado foi saudável né o bullying do passado ele também feriu de alguma forma tanto é que a gente lembra que alguns apelidos ficaram para a eternidade você carrega isso sem gostar mas foi bullying foi colocado de alguma forma e sempre o bullying é sempre buscando um erro ou uma falha em alguém né ou é você é branquelo ou você é negão ou você é isso você é aquilo né então sempre teve esse tipo de brincadeira o pessoal acha que no passado era saudável que hoje é mimimi e não é verdade muitos no passado sofreram bullying pode ter tido alguns problemas emocionais psíquicos que carrega até hoje nos dias né padre o documento da campanha da fraternidade ele vai nos orientar o seguinte será que alegra o nosso coração verdadeiramente ridicularizando alguém será que a gente verdadeiramente fica feliz com uma brincadeira que pode custar até a vida do outro porque muitas vezes o bullying a pessoa pode ter diversas reações nós já vimos casos aí de pessoas que tiram a própria vida suicídio de pessoas que acabam com a vida do outro que mata outras pessoas que muitas vezes não tem nada com isso e a grande questão é por que ridicularizar o outro com aquilo que muitas vezes a pessoa ainda nem dá conta e a igreja nos chama principalmente também no ambiente escolar ou no ambiente de trabalho e isso é uma ameaça que nos tira os caminhos da fraternidade então todas essas realidades que nós citamos aqui elas vêm para poder nos ajudar e a reconhecer como que está a nossa vivência familiar a nossa vivência comunitária e hoje é o chamado a gente precisa levantar a bandeira branca na guerra e todo mundo já viu isso aí nos desenhos a pessoa que está brigando ou fazendo guerra e quer uma reconciliação levanta uma bandeira branca para pedir ali a paz e cessar a guerra é o que nós queremos hoje nós queremos cessar todo e qualquer tipo de guerra de confronto de conflito olha tem muitas famílias que não passaram o Natal junto tem parentes que agora não vai mais um na casa do outro porque um vota em fulano outro vota em ciclano e aquilo que era para ser uma discussão boa e saudável virou guerra virou morte a pessoa não pode ouvir que fulano em ciclano é de um outro partido ou pensa diferente que já quer matar que já quer eliminar então o chamado a fraternidade é para dizer assim olha cada um vota em quem quiser cada um pode ter a opinião que quiser a rede social a rede social é um lugar onde colocou todos no mesmo patamar onde se você tem alguma rede social você pode omitir a sua opinião e nós precisamos também buscar o respeito hoje se existe a cultura tanto da fake news quanto do cancelamento que destrói a fraternidade então nós precisamos buscar a superação dessas culturas maldosas e perceber também que antes de a gente se colocar a gente precisa também ter o conhecimento daquilo que nós estamos falando todos têm a liberdade de poder falar mas ao mesmo tempo nesta liberdade vem a responsabilidade de assumir aquilo que foi falado e de ter também a vida ali coerente com aquilo que está expressando e falando a opinião é a rede social é verdadeiramente um campo minado você vai pisando pisando uma hora você pode pisar em algo que exploda mas enfim o Bartolomeu Piedade ele está mandando um whatsapp aqui parabéns Admilson abraço para o Padre William ele é o Preto lá da Estiva é o apelido dele Preto abraço para você obrigado para a sua audiência Padre William mais alguma coisa que você gostaria de pontuar aqui principalmente nessa entrevista de hoje nós estamos aí na quaresma e batendo as portas também a Semana Santa mas a campanha da fraternidade está lançada fraternidade e amizade social e o tema Mateus 23.8 vós sois todos irmãos se somos irmãos temos que abraçar um ou outro caminhar juntos é o cartaz da campanha da fraternidade onde vocês que estão vão assistir a essa transmissão depois vão poder acompanhar e todos que forem à missa forem participar das suas comunidades vão ver esse cartaz em destaque onde mostra uma mesa e todas as pessoas e nessa mesa vocês podem ver aí tem criança tem jovem tem adultos tem idosos tem uma cadeirante tem até um cachorro porque o cachorro é considerado o melhor amigo do homem então para mostrar que nós somos todos irmãos e a gente só traz para a nossa mesa e nós aqui em Minas Gerais temos muito isso né se a gente gosta demais da pessoa a gente nem chama ela para a sala a gente já chama ela para a cozinha porque é em volta da mesa de queijo é ali que acontece as boas a fraternidade ali a imandade acontece e é o que está sendo representado aqui e sobre atrás desta mesa nós temos aí duas janelas mostrando a realidade urbana e a realidade rural que é onde nós precisamos viver este essa fraternidade essa irmandade também eu quero ressaltar aqui o Papa Francisco o Papa Francisco ele não está na frente ele não está atrás ele está junto com as pessoas para mostrar essa igreja que caminha com as pessoas a igreja que é essa voz profética junto com os irmãos e irmãs e o eu quero que a gente observe as mãos do Papa Francisco o Papa Francisco já é um senhor já é um idoso e as mãos do Papa Francisco uma está segurando a bengala para mostrar que ele também é o Papa mas ele precisa de ajuda o ser humano o idoso ou a criança precisa da nossa ajuda então a bengala ali ao mesmo tempo mostra a fragilidade de todo e qualquer ser humano mas ao mesmo tempo a mão do Papa Francisco está sobre o ombro de uma mulher grávida ou seja a esperança da vida que nasce e que se renova quando nós confiamos nos nossos irmãos e irmãs a mensagem final que a gente possa viver esse tempo de fraternidade esse tempo de irmandade respeitando os nossos irmãos e irmãs acolhendo as pessoas que são diferentes de cada um de nós e principalmente a gente tendo a consciência que nós não somos Deus nós não somos onipotentes nós não erramos nunca nós erramos nós caímos nós pedimos perdão levantamos e continuamos o nosso caminho que a gente possa também buscar ajuda buscar apoio compartilhar com os irmãos e irmãs as dores que nós trazemos no nosso coração e que na mesa da Eucaristia a gente possa reconhecer a presença de Cristo você que me escuta viva uma boa quaresma viva esse tempo de oração de reconciliação perdoe as pessoas que te ofenderam busque novamente voltar a esta amizade vamos rasgar o nosso coração e deixar Deus fazer morada em nós porque ele muito nos ama por isso nos enviou Jesus Cristo o seu filho e o nosso Redentor é verdade dormir e acordar com o coração tranquilo esse é o ideal perdoar para a gente seguir em frente sempre como irmãos fraternidade amizade social vocês irmãos e irmãs Padre Ira obrigado pela sua participação foi o dia inteiro a satisfação receber você aqui na Câmara Municipal do Sérgio Lagoas Rádio Câmara TV Câmara para passar um pouco dessa campanha fraternidade amizade social os ouvintes agradecem eu quero dizer assim agora como um ouvinte assido aqui da Rádio Câmara todos os dias eu acordo bem cedo exatamente para poder ouvir o programa do Mãezena a qual eu mando um abraço e digo que sou um fã muito do programa do Mãezena e também por causa das músicas sertanejas que eu gosto muito e não só o programa do Mãezena pela manhã mas também escuto a Rádio Câmara durante alguns momentos do meu dia ela sempre fica sintonizada no rádio do carro ou no rádio ali do lado da minha cama e eu gosto muito dessa dinâmica do rádio hoje ao chegar aqui no programa eu percebi os nossos irmãos fazendo ali o programa das notícias onde um fala o outro fala e no rádio tem todo um mistério onde a gente ouve a voz a gente imagina como que a pessoa vai se criando assim na nossa imaginação todo um cenário que é importantíssimo e nós perdemos isso muito com este mundo de muitas imagens muitas cores e muita visão nos colocam muito para fora o rádio ainda tem este dom o rádio é um mistério que cria a nossa imaginação que faz com que o nosso pensamento ele seja transportado para tantos lugares onde o pensamento não tem barreira e o rádio também não tem barreira então o meu abraço a todos aqui da Rádio Câmara também o meu abraço a todos da TV Câmara de todos que ajudam os colaboradores os nossos vereadores aqueles que ajudam a nossa cidade o nosso município aqueles que estão aí servindo que Deus possa abençoar a todos e que a gente possa viver mesmo como irmãos e irmãs então meu muito obrigado que Deus os abençoe e precisando de mim estou sempre aqui para poder contribuir com todos vocês que eu tenho a dizer para você padre amém padre William de Avelar da paróquia Nossa Senhora das Graças foi entrevistado de hoje no nosso em pauta pela Rádio Câmara CD3,5 e também TV Câmara canal 11.2 digital